Verdes Que traz o verão E eu das lembranças Do meu coração Isso que comais Não são ervas, não São graças dos olhos Do meu coração E ervas vos mantém Que traz o verão E eu das lembranças Do meu coração Verdes são os campos Da cor de limão Assim são os olhos Do meu coração Campo que te estendes Com verdura bela Ovelhas que nela Vosso pasto tendes E ervas vos mantém Que traz o verão E eu das lembranças Do meu coração Isso que comais Não são ervas, não São graças dos olhos Do meu coração Se uma gaivota viesse Se uma gaivota viesse No desenho que fizeste No desenho que fizeste Nesse céu Onde o olhar É uma raça que não voa Esmurece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor Na tua mão Nessa mão Nessa mão onde cabia Perfeito Perfeito meu coração Perfeito meu coração O que inventasse O que inventasse O que inventasse Se um olhar O que inventasse O que inventasse Se um arra As aves todas do céu, me descem na despedida. O teu olhar de radeiro, esse olhar que era só teu. Amor, que foste o primeiro. Que a perfeita o coração, moraria no meu peito. Meu amor, na tua mão. Essa não, o mundo perfeito, bateu meu coração.